E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? É claro! Eu tô de boa, mas eu tô muito de boa hoje. Mas calma aí, tá galera? Porque o Mike não fez mudança de sexo não. É a Bruna aqui, amiga do Mike e amiga da Letícia também. E hoje galera é o dia da vingança. Vocês sabem que o Mike começa a me trollar demais quando eu chego aqui, né? Então eu quero me vingar. Aquela vez que ele deu em cima de mim e agora eu vou dar o troco na mesma moeda. Eu vou esperar ele chegar aqui, que ele dê uma saídinha. Eu vou posicionar as câmeras aqui junto com o câmera, que ele vai me dar uma ajuda. E a gente vai começar essa trollagem aí. A hora que ele chegar, eu vou começar a dar em cima dele, com um papinho mole pra cima dele. Ele vai, acho que vai achar meio estranho, né? Mas eu quero ver como que vai ser a reação dele. Vou levar ele pro quarto. Ele, ó. Então galera, ó, vamos esperar o Mike chegar aí. Mas enquanto isso, ó, carca o dedo aí no like. Uma metinha aí de 100 mil likes, hein? 100 mil. Vocês conseguem! Dá like! Então câmera, ó, vamos lá, hein? Você posiciona as câmeras pra mim, eu vou esperar o Mike chegar. E você fica editando o vídeo e finge que nada tá acontecendo, hein? Que agora é a minha vez. Duas horas depois... Eu tive que passar no caixa. Eu estava aqui de esperando. 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 Já a gente, já a gente se enxerguei bem grau. Já a gente, já a gente se enxerguei bem grau. Fica aqui um pouco comigo, você vai subir. Você tá dançando com o Jack sem me dar dançando. Nossa, tá dançando com o Jack sem me dar dançando. Ele gosta de comida, ele quer ter comida lá. Ah, 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 ah. Comitinha. Ai, comitinha. Tinha que dar dançando, Jack. O que você tá dançando? Iiiiiiii... O que é melhor que você dá dançando? O que você é o creme? O que tá acontecendo aí, Bruno? O que tá acontecendo? Você nunca falou desse jeito comigo? Ué, conversa comigo, você me deixou aqui sozinha. Eu tive que dar uma saída, eu te avisei que eu ia sair. É, eu sei, mas você demorou muito. É, relaxa. Já a dançando perda, né? Agora... Eu tô te dando dançando. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Nada. Oxe. O que você quer que eu faça? Bruno, será que você deve fazer uma massagem de mim, então? Nossa, olha aí. Massagem boa? É bom, hein? Caramba, é. Aí você... Aí deu bom, hein? É. Eu sou bom, mas eu faço, né? A minha amiga que faz massagem é outro nível. Tá boa, hein? Está ótimo. Aí, aqui diz que eu não te dou atenção. Deixa eu fazer uma massagem de mim, que tem problema. Que mal que tem? Né? Você tá dando atenção agora. Por quê? Não, não. Tu tá dando atenção. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô querendo conversar com você. O quê? Jack, ela tá de armada do nosso lado, Jack? Não tô, não. Tá assim, Jack? Não tô, não. Tá de armada? Sim. O que você quer falar comigo? A gente tem que conversar lá em cima O menino está de trânsito de dedo Mas a gente vai lá no fundo, não vai ver Mas o que você quer conversar lá em cima? Eu preciso conversar com você lá Jack Como? O que eu faço, Jack? Esse menino está de armada para o meu lado, você não acha, Jack? Relaxa, relaxa Já a notícia está aí Tá bom, vamos esperar lá em cima, tá vendo? Ai meu Deus do céu Vamos esperar aqui, eu estou de boa Por que lá em cima? Eu preciso conversar com você Você quer falar o que comigo? Não, é só uma que tem que tirar Olha no fundo Não, é em cima Tá bom então O que você está nesse puxa-puxa? Não é, eu quero conversar com você Que puxa-puxa é esse? Dá o meio, dá Puxaça Calma, você nunca fez isso Tá Caraca Eu estou uma coroa que eu quero Sei Bruna Jack Tem alguma coisa errada, Jack Tem alguma coisa errada com ela Ela não é assim, Jack Vem Vamo lá Fala O que você vai falar? Não, mas está muito distante de mim Tem que vir aqui do meu lado O que você quer que eu faça? Vem aqui, senta aqui do meu lado Fala, Bruno, pode falar Não, você é muito distante Vem aqui, senta aqui do meu lado Fala, Bruno, pode falar Não, você é muito distante Vem aqui, senta aqui do meu lado O que você está querendo? O que você quer falar comigo? Eu quero conversar com você, ué Hã? Estou querendo conversar com você Você quer conversar comigo o quê? Me dá um abraço Te dou um abraço Sim? Hum, você já cheirou Vixe Bruna, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada Para, você está de parte para ele do meu lado Seu olho é bonito, né? Você gosta? Eu gosto Eu gosto da cor nele É? Você está de armada para o meu lado Não, não dá de nada Você está deixando com vergonha Você está deixando com vergonha em você? Uhum Você parece Você deixou com vergonha? Pá Você tem que dar atenção para mim, ó Pá, pá Chega de atenção para o Jack Você tem que dar atenção para mim Eu estou te dando atenção Não Meu Deus Não está dando Bruna, para Você está deixando com vergonha O que foi? Meu O que você está fazendo? Não estou fazendo nada A gente pode chegar perto do outro Ele nem vai ver nada Ele nem vai ver nada O que eu quero? O que eu quero? Você não veio com graça para cima de mim? Já veio? Oxi Bruna Ele vai vir aqui Não, não vai vir Presta essa menina Presta essa menina Presta essa menina O que eu queria? Você não queria? Eu estava te trolando Não Mas você não estava E agora você quer? Você quer? Eu quero Você quer? Então vem cá então Não Você está rindo? Eu estou te trolando 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 Esse show todo aí Trolagem Prova o veneno Pode falar Olha eu estou nervoso Por que a câmera está aqui atrás? Está nervoso? Por que? Você está nervoso? Por que? Você está nervoso? Você pega quem do nada pulando meu colo aqui na cama Você não fez isso comigo? Você não trolou eu também? Da em cima de mim? Ah é? Vergonha você Eu também fiquei com vergonha aquela vez lá E brava também Mas eu não cheguei perto Eu não cheguei perto de você não Se trolou a gente não vai parar não É isso? Por que você não é nervoso? Você não é nervoso? Você só está sempre perto Claro que eu não é nervoso Não é? Não tem jeito de dar Fiz errado com o meu lado Não é fazer nada Não é coisa que você fez comigo Não é o que? Eu fiz Sei não Eu te joguei na cama assim E foi para você Ah para Tinha que fazer melhor né Você caiu E caiu o ós Que vergonha Você precisava de ver sua cara Ai meu Deus Precisava de ver sua cara Você vai ver Você vai ver Zé eu vou dar um jeito Vou dar um tronco em você É vai dar Você vai dar Você já fez isso Tem outra câmera ali É tem Beleza vai ver Não vou fazer Volta aqui Não vai ver Não vai ver Vai ver Tu está nervoso? Não vai ver Dá um jeitinho Dá um jeitinho Meu Deus do céu Fiz comigo Não posso fazer com você agora Eu não fiz igual Você vai ver Vou dar um jeitinho Vou ligar essa câmera sua aqui Você vai ver Está ferrado na minha mão É Não sabe O que vai acontecer com você Bruna Você me espera Gente ele está muito bravo Muito bravo mesmo Vocês viram a reação dele Ai galera você viu que ele ficou muito puto né Então né Pimenta no ovo Não vai passar não E os outros é refresco né Vocês viram Ai agora ele está nervosinho Para cima de mim Mas deu muito bom esse vídeo Não deu não Então galera ó Vou deixar aqui meu Instagram Do Mike também viu Para você aí ó Que não ativou o sininho aí Ativa Para você que já tinha ativado Desativa e ativa de novo viu Porque as vezes dá pau aí Se inscreve no canal E até a proximinha Valeu é nóis E fui Tchau 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 Tchau